E aí pessoal, beleza? Traz aqui um método que a gente vai ganhar bastante XP, dinheiro, armas, desbloquear habilidades e completar desafios Ao fazermos a missão, e aí Michael, cadê você? A Jessy está? Aqui vai ser a sétima missão da campanha principal, a gente vai chegar nesse momento aqui, que vamos ter que falar com o Rick Vamos apertar aqui o quadrado Ele vai pedir que a gente mate os zumbis que estão na garagem e depois feche a porta para os demais zumbis não entrarem na casa dele Ele vai abrir a garagem Só que a gente não vai matar esses zumbis, vamos em direção à piscina E aqui vamos pular em cima desse local aqui, dentro da água Vamos pular aqui E permanecer nesse local aqui A gente vai ficar nesse local, aqui é uma água que conduz corrente elétrica Vamos jogar aqui isca para atrair os zumbis que vão cair nessa água e vão morrer A gente vai ficar ganhando XP, vai ficar ganhando dinheiro, armas, desbloquear habilidades e completar desafios No momento que ele cai aqui na água, ele já morre Então alguns estão morrendo ali também no fogo Eu destruí alguns tanques ali Então a gente vai ganhando XP Então você pode deixar seu personagem AFK E quando retornar já vai ter subido algum nível Ganhado dinheiro Ganhado armas Desbloqueado habilidades E conquistado alguns desafios Notem que estamos ganhando ali XP Por os zumbis estarem morrendo no fogo Ou aqui na água A gente vai jogando aqui Isca para zumbis Os que passam ali no fogo vão morrer aqui na água Eletrocutados Caiu na água Já morreu Esse aqui também já morreu Os inimigos continuam morrendo no fogo Os que passam morrem aqui na água Eletrocutados A gente joga isca de zumbi Para atrair eles para a piscina Os que passam morrendo no fogo vão morrendo é Good E aí Esse aí cai na água, ele explode E a gente sai E retorna para o mesmo local A gente pode ficar fora também Jogando isca dentro da água E eles vão cair lá dentro e morrer também Podemos ficar circulando aqui a piscina E jogando isca dentro A gente joga isca dentro Eles vão em direção a água E morrem eletrocutados Tá aí pessoal Aumentamos de nível Fazendo esse processo Desbloqueamos habilidades Conseguimos XP, dinheiro E armas Então essa foi a dica Se curtiu deixa o like Considere se inscrever no canal Até a próxima Valeu